olá meus amigos tudo beleza com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal rar de level a casa dupla e dois meu parceiro porque está começando aquele vídeozinho que você adora aqui no canal então já vai recusando imitações toca o pai confira o primeiro confia no original porque saiu mais uma beta do opl hoje ai mas vem eu acabei de atualizar todo dia cara cara que bom que os caras estão atualizando a parada né mano não importa se é todo dia mais atualizações melhor significa que o programa ainda tá sendo cuidado e que pode melhorar né então mais uma versãozinha mais uma beta chegando de número 2163 vamos dar uma conferida nas novidades aqui então já temos um post lá no nosso site vamos aqui para os computer e bom aqui para vocês o link vai estar na descrição o post e o tinge log está aqui galera galera basicamente aqui o que que eles colocaram aqui galera nessa versão eles melhoraram o código para que ele seja um pouco mais eficiente no consumo de memória tá na verdade eles colocaram algumas garantias para evitar que haja um link de memória vazamento de memória ou seja eles colocaram uma parada para evitar a memória seja sobrecarregada por alguma função alguma coisa esteja rodando né e acaba é meio que entrando no loop infinito e acaba sobrecarregando aí a memória aí consequentemente dando algum erro no programa no caso o pl e uma coisa que eles colocaram aqui foi até essa parada a é de no termination for tem por aí por aí sim obviamente né é algum caractere temporário pode ser qualquer coisa pode ser o nome do jogo na memória tal não sei pode ser qualquer coisa ali eles colocaram esse no termination ou seja eles colocaram no final do caractere ali um caractere do tipo nulo consequentemente né a uma precisão um pouco um pouco maior para você conseguir ter tamanho de caracteres tamanho de itens e tudo mais com isso é a memória pode ser poupada então galera na verdade a gente não sabe exatamente né qual vai ser o ganho prático mas qualquer gerenciamento mais eficiente da memória é sempre muito bem-vindo consequentemente quem sabe isso não pode é nas próximas versões trazer alguns frutos interessantes a gente tá mas no mais galera é apenas uma melhoria uma correção né para que haja menos erros ali no no programa do opl basicamente isso tá galera é não tem nenhum repórter aqui de melhoria de compatibilidade nem novos recursos seria mais ou menos isso uma coisa que eu vi que a galera tá trabalhando muito tem se esforçado é em tirar alguns códigos defasados refatorar para que o opl seja um pouco mais eficiente seja um pouco menor o tamanho dele também e é use menos memória menos recursos do console isso é bem interessante e a longo prazo pode trazer alguns frutos aí tá e sabe mais para frente uma melhoria de compatibilidade ou sei lá alguma coisa assim do tipo não sabemos tá mas galera não há nenhuma é informação sobre algum jogo que deixou de funcionar ou passou a funcionar e tal um né façam os testes então acho que ele ainda não foi dessa vez que o ganho foi resolvido tá galera bom além disso galera o nosso post aqui tá bem completo e aqui um a diferença diferenciação entre as versões esse opl que suporta não foi aqui com perguntas já respondidas e o download está aqui tá essa aqui é a versão beta muita gente me pergunta qual que é a última versão estável eu coloquei aqui no post também a última versão estável tá que ela no caso a 1.1.0 galera fica caçaneiro a quando que vai ter uma versão final cara talvez não tenha uma versão final não se preocupe com ter versão final experimente teste a beta não tem problema você usar uma beta a pode ser que não tenha uma versão final 120 pode ser que seja sempre desenvolvimento contínuo então não para com essa frescura isso vou atualizar quando tiver uma versão estável para ser fresco e aqui estão os tutoriais como atualizar atualizar diversões antigas atualizar pelo celular como instalar do zero passar de memória card para o outro e como colocar os apps aliás jogo de play 1 na aba de apps a nossa playlist tudo sobre o pele está aqui e aqui tem um histórico das versões aqui né o que que é que cada versão trouxe de novidade tá vamos fazer um pequeno teste aqui galera um testículo e eu já estou nessa versão do do opl tá aí a 2.163 e algumas pessoas reclamaram da capa ali tal né falou que ficou estranho e tal galera se você precisa é baixar de novo as capas né porque se você tá com uma capa atualizada no tamanho menor e aqui a exibição maior obviamente a qualidade não pode ser que não fique boa o o opl manager foi atualizado também na versão 24 e ele faz essas imagens né no novo tamanho então dá uma passada aí no opl manager e baixa as capas atualizadas beleza vamos lá via rede aqui vamos testar vou passar a câmera para cima e vou ativar aqui meu HD também a gente ver se está tudo aí nos conforme e pegando aí normalmente HD e de nosso pendrive zinho vou abrir aqui o de sempre no pendrive né pendrive eu acho que é o mais crítico que a galera mais usa né muita gente ainda tá presa o pendrive ou no MX4CO você vai perguntar quando que vai ter melhoria para o MX4CO galera o MX4CO ele usa o mesmo bloco do que um pendrive então a compatibilidade a forma de funcionar é exatamente a mesma a gente que fantasia achando que o MX4CO é a última maravilha do mundo que é absurdamente mais rápido que a solução dos problemas não é tá ele em alguns casos ele pode ser um pouco melhor que um pendrive mas nos outros ele vai ser a mesma coisa tá então se houve melhoria para USB provavelmente também o MX é que vai afetado então basicamente se é funciona mais ou menos junto a galera aqui nosso é sempre funcionando de boaça ele é bom galera não mas é isso para vocês hoje vídeo ligeiro aí é correndo aqui para soltar o vídeo mais rápido possível mas eu acho que deu para entender tudo certinho aí não mais galera algumas melhorias ali no gerenciamento de memória para evitar avançamento de memória memória o link na e pode evitar alguns bugs alguns problemas em uma pele beleza quando mais galera deixa o like compartilhe se inscreva ação nosso canal também pela mania eu faço lá as nossas lives e vídeos de notícias curiosidades e lembrando aí listas também beleza queridos forte abraço tudo de bom sempre falou valeu e aí